Olá amigas, bem vindas mais uma vez aqui ao Coisa de Mulheres, para quem não me conhece eu sou a Carmen e hoje eu trago-vos um vídeo muito rápido apenas para vos fazer ou dar a conhecer o resultado do sorteio, nós vamos fazer juntas, lógico foram mais ou menos 72 pessoas que se candidataram a este sorteio, eu como vos tinha dito já comprei a Necessaire para pôr aqui os produtinhos todos já pus todos aqui dentro, está tudo aqui, a vossa palete, pronto, todos os produtos, vocês já sabem, estão aqui todos dentro da Necessaire eu achei ela gira, podem usar para várias ocasiões também e é assim, eu não vou fazer este sorteio eletrônico através do Google eu preferi fazer, escrever, aliás os meus filhos ajudaram, eles gostaram muito deste trabalho escrever os vossos nomes todos aqui nestes papeizinhos, estão aqui os 72 papeizinhos, os 72 nomes das meninas e dos meninos porque também há meninos no meio disto e é assim, se calhar um menino eu vou então alterar um bocadinho ou vou acrescentar algumas coisas mais a este prémio eu tenho aqui uma caixinha, vou fazer assim um bocadinho estilo rifa tenho aqui uma caixinha que os meus filhos também prepararam para vocês, ela está vazia e eu vou, não sei se a próxima vez vou fazer assim, porque acho que dá muito trabalho mas acho que eles gostaram até do trabalho, né, estar a pôr aqui as senhas todas ou os papelinhos todos e vou pôr aqui dentro, como vocês veem ela está vazia vou pôr aqui dentro e vou mexer um bocadinho e depois vamos tirar daqui uma, porque é só uma vencedora, uma sorteada talvez na próxima vez eu faça mais e também é assim, eu queria dizer uma coisa este sorteio foi apenas até o dia 24 houve pessoas que fizeram ontem ainda mas é assim, eu já não pus, porque senão estaria a ser injusta houve pessoas também que escreviam todos os dias que estavam a participar eu não excluí essas pessoas, porque não, acho que não vale a pena mas é assim, eu só contei uma vez portanto, das próximas vezes não vale a pena vocês escreverem que estão a participar ou que participam do sorteio 3, 4, 5 vezes porque não vale a pena, porque eu depois vejo os nomes e eu só conto uma única vez não excluí ninguém, mas só contei uma vez porque senão é um bocadinho injusto já vamos mexer ela um bocadinho assim, aqui estão os papéis todos e agora eu vou abrir, se eu conseguir abrir esta latinha e vou tirar um papelzinho só eu acho que o próximo sorteio eu vou sortear um perfume porque muitas, muitas de vocês acharam que eu devia ter posto também um perfume houve muitas, muitas, muitas pessoas que me escreveram inclusive até no Facebook e no Instagram que eu deveria sim ter posto um perfume então vamos lá, eu vou tirar uma senha e depois vamos ver quem foi a sorteada aqui a minha senha vamos lá ver quem foi a nossa sorteada e a nossa sorteada foi ai, 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 ai a nossa sorteada, bom, vamos deixar-nos de suspense, né a nossa sorteada foi a Fátima Muniz eu espero que esteja a dizer bem Fátima Muniz aqui está o nomezinho dela Fátima Muniz e é assim Fátima, parabéns eu espero que gostes dos produtos eu pessoalmente gosto muito e é assim entre em contato comigo por favor não deixe o seu e-mail ou o seu endereço aqui nos comentários do YouTube não, não faça isso porque não sei se vocês sabem anda mais ou menos uma mafiazinha aqui no YouTube que inclusive até pedem dinheiro as pessoas que foram sorteadas eu vi esse vídeo no canal da eu não sei bem como é que ela se chama mas é uma uma pessoa uma blogueira muito conhecida acho que é Camaleoa não estou errada assim no nome mas essa mafia anda por aqui e então você o melhor que tem a fazer é entrar na minha site de coisas de mulher no Facebook e você deixa-me lá uma mensagenzinha privada com o seu endereço e os seus dados ou pelo menos com o seu e-mail e eu vou responder o seu e-mail vamos tratar para ver onde é que você vive em que país é que você vive e como eu vou enviar o seu presentinho ok amigas isto foi tudo Fátima Muniz uma vez mais parabéns para ti foste assorteado eu vou guardar aqui o teu nome com muito carinho e vou à procura do teu comentário lá no YouTube beijinhos amigas fiquem com Deus e até ao próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti